Após os seis meses, já é possível a gente começar com a introdução de alguns alimentos para os bebês. Até os seis meses, só para lembrar, é recomendado o peito exclusivamente. Após os seis meses, a gente já pode começar com algumas frutas. Essas frutinhas que estão aqui, elas se caracterizam por serem ácidas. Por isso, são as que a gente espera um pouquinho para introduzir para os bebês com mais de seis meses. Então, quais são? O abacaxi, kiwi, o maracujá e o morango, que tem muito agrotóxico. Então, essas daqui são uma delícia e tem muito valor nutritivo. Mas, a gente espera um pouquinho para dar essas frutas para as crianças. Deixa eles crescerem um pouquinho, tá bom?